Música Olá, no Câmara em Pauta de hoje nós vamos conversar com o promotor de justiça da Vara da Infância e da Juventude, Ricardo Loza, e o tema é adoção. Olá Ricardo, tudo bom? Tudo bem. Então, para começar a nossa conversa, Ricardo, quais são as etapas de um processo de adoção para quem pretende adotar? Primeira situação é assim, a pessoa inicialmente precisa habilitar-se no Cadastro Nacional de Adoção. Para isso tem um processo chamado habilitação para adoção, certo? Então, nesse processo eu ainda não estou solicitando a adoção de uma pessoa, eu estou me habilitando judicialmente para que a justiça prolate uma sentença dizendo, fulano de tal é apto para adotar. Vencido esse procedimento, a pessoa é inserida no Cadastro Nacional de Adoção. Muito bem. Num segundo momento, quando ele já está inserido e já externou o perfil do adotando, surgindo uma situação em que há uma criança que não está mais na sua família natural, que não há uma família extensa, digamos assim, uma criança em relação a qual houve uma destituição do poder familiar. pai e mãe perderam o poder familiar. Ou, numa segunda situação, consentem com a adoção. Às vezes aquela mãe que teve a criança não quer identificar o pai e diz, olha, eu não quero criar, eu não tenho condições de criar, eu quero entregar para a adoção. Aí, esse pessoal é convocado e aí ingressa com o processo de adoção. Neste processo de adoção, nós vamos realizar pela equipe interdisciplinar do Juizado da Infância e Juventude. O nosso juizado é um juizado regional, tem uma equipe extremamente qualificada, uma equipe interdisciplinar, então, faz-se um estudo social, faz-se estudo psicológico, estágio de convivência, no qual nós vamos verificar como está exatamente esta convivência, tanto da criança com os adotantes, ou o adotante, ou a adotante, não precisa necessariamente, como se diz, ser aquela família de propaganda de margarina, né, família perfeita, assim, ele pode ser ou só um homem ou só uma mulher, casal homoafetivo, problema nenhum. Faça o estágio de convivência, verificado que aquilo está sendo algo que vá ao encontro do melhor interesse da criança, provavelmente nós vamos ter uma decisão de adoção. A sentença da adoção, uma vez transitada em julgado, em julgado, desculpe, ela, vamos dizer assim, elimina os vínculos anteriores com os pais biológicos. Digamos, então, que os pais que adotaram, em algum momento, eles não estejam tratando adequadamente aquela criança. A criança não vai voltar para a família natural. Se for o caso, vai até se ingressar com uma ação de destituição de poder familiar contra esses, e aí nós vamos ver se a criança vai ser novamente adotada, enfim, essa situação. Mas, a adoção constitui uma nova situação de maternidade e paternidade, com expedição de nova certidão de nascimento, na qual vai constar que ela é filha destes adotantes, com o nome, com o prenome, que eles entenderem de conferir a essa criança. Basicamente é isso. Assim, ó, digamos que haja um, vamos trabalhar com a ideia de um casal, digamos que haja um casal habilitado, e surgiu uma criança com esse perfil, ou uma adolescente, a questão da adoção tardia, que é muito importante também. Surgiu uma criança, e a mãe deu à luz, recentemente, e disse, olha, eu consinto com a adoção. Nós vamos liquidar isso aí em pouquíssimos meses. Rapidíssimo o processo. Outra situação, porém, temos crianças em situação de risco. O Ministério Público ingressa com a ação de destituição do poder familiar. As crianças são, digamos que se suspende o poder familiar liminarmente, as crianças são acolhidas, por exemplo, no lar de mídia. Mas e aí, já vai para a adoção? Esta é a questão. Por quê? O processo de destituição do poder familiar, ele tramita numa primeira instância e cabe um recurso. Então, nós temos que ter um certo cuidado, pois, em algumas situações, lá no final do processo, verifica-se que aquela situação que deu aso ao ajuizamento da ação, modificou-se. A família agora tem condições. Se nós tivéssemos ali, precipitadamente retirado a criança e já levado para a adoção, correríamos um risco. Por outro lado, se este processo demorar muito, inclusive as oportunidades da criança ser adotada vão minguando. Porque a gente sabe, a partir da observação, até empírica, à medida em que os anos vão passando, este perfil já não é o perfil que as pessoas desejam. E aí, cria uma outra situação, que é a institucionalização da criança, do adolescente, que não é uma coisa muito boa. Nós precisamos também entender que o tempo da criança é diferente do nosso. Para a gente, um mês é uma coisa. Para uma criança, um mês é outra coisa. Demora muito mais. Isso não tem receita de bolo. Então, às vezes, a gente pode ser criticado. Puxa, está demorando o processo de destituição. Mas, daqui a pouco, durante o curso desse processo, a criança é colocada em uma outra família. E aí, esta família natural, ali adiante, vai dizer, puxa, mas nós sequer tivemos direito a uma decisão judicial, a um exame das nossas defesas. e fomos afastados para sempre do convívio do filho. Então, todas essas questões perpassam quando se está diante de um processo de adoção. E o senhor mencionou também que é feito um estudo social, uma preparação também psicológica. Como é que funciona? Isso, outra situação é assim. Lá naquele processo de habilitação para adoção, ele é um processo dinâmico, porque, anualmente, o juizado promove curso de preparação e adoção. Então, nestes cursos, há palestras de juristas, de assistentes sociais, de psicólogos. E a manutenção das pessoas no cadastro nacional depende do efetivo comparecimento a estes cursos. Porque é importante o seguinte, tanto os adotantes, e, de certa forma, também os adotados, adotando-os, precisam ser preparados para adoção. E essa preparação, ela precisa passar por profissionais especializados. E é muito importante entender o seguinte, embora seja juizado, nesta área de infância e juventude, trabalha-se muito interdisciplinaridade. Isso é muito importante. para conhecer as reações das pessoas, as dificuldades que as pessoas têm. É uma área em que toda atividade humana é suscetível a erro. Mas é uma área em que a nossa margem de erro é mínima. Nós não podemos fazer experiências com uma criança. Ah, daqui a pouco parecia que era esse o casal e não era. Então, veja, você tem uma criança que já foi afastada da família, em algum momento, talvez, institucionalizada, aí ela vai fazer um estágio de convivência, que é para isso mesmo. Mas daqui a pouco, bom, então, não houve um entrosamento com essa família. Aí vai para um outro estágio de convivência com outra família. Isso machuca muito. Então, é muito importante que haja todo esse trabalho. como a margem de erro é pequena, a gente sabe que, às vezes, as pessoas cobram uma maior celeridade. Eu fico muito tranquilo porque em Santa Maria esses processos todos tramitam com bastante rapidez, mas nós não podemos atropelar apenas para, olha, vou me livrar de mais um processo, vou diminuir o número de pessoas na fila, mas, de repente, estou criando um problema para aquela família, para aquela criança para o resto da vida. Então, nós temos que trabalhar aquele processo como se fosse o único. É assim que a gente procura fazer. E claro que cada caso é um caso, né? Mas quanto tempo em média daria para dizer que demora quando a família ou a pessoa entra com o processo de adoção e até o final que ela esteja com a criança? É, eu repito o que eu havia dito. Se houver, por exemplo, um consentimento dos pais, é dois, três meses você termina esse processo. Partindo do pressuposto que já há, aquela habilitação para adoção. se houver essa discussão de destituição de poder familiar, isso pode levar até mais de um ano. O artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê prioridade absoluta que se aplica tanto ao poder público no sentido geral, todos os poderes, inclusive o Judiciário e o Ministério Público, quer dizer, promotoria da infância tem que ter prioridade, o Juizado da Infância tem que ter prioridade que esse processo não pode demorar, mas há essa situação dos prazos de defesa. Então, isso pode em algumas situações levar mais de ano, o que não é bom. Repito, existe aquela possibilidade da suspensão do poder familiar e, às vezes, você já se depara com um quadro de tamanha gravidade que verifica, olha, aqui o retorno à família é praticamente inviável. Então, nós já tivemos situações em que, mesmo antes da sentença, a sentença é a decisão em primeiro grau, como se diz, né? Mesmo antes da sentença, já solicitamos a colocação em família substituta. Aquela máxima, realmente, cada caso é um caso. Vai esperar sempre a sentença? Não, vai depender da situação. Às vezes, com a sentença, olha, agora já temos uma manifestação judicial que analisou a prova, podemos encaminhar desde logo para a adoção. Em outras, é mais seguro aguardar que o Tribunal de Justiça reaprecie a questão, poderá dizer não, a decisão está correta ou, opa, houve algum equívoco e a criança precisa voltar. É difícil dizer assim, são tantos meses. Esses casos da destituição tendem a demorar um pouco mais pelo direito de defesa que é previsto constitucionalmente. Uma outra situação, apenas para que não fique uma lacuna, há algumas hipóteses em que pode ocorrer a adoção mesmo quando não há o cadastro nacional da adoção. Vou dar um exemplo. digamos que por alguma situação a criança nasce e é entregue, ainda que a justiça não tenha conhecimento, o Poder Judiciário não tenha conhecimento, o Conselho Tutelar, é entregue a uma outra família. E vai crescendo e criando um vínculo de socioafetividade. Ela tem aquelas pessoas pelo pai, pela mãe, pelo irmão, aquela é a casa dela. Depois de alguns anos, dependendo da situação, não seria adequado você procurar uma outra família. Então, quando há essa situação consolidada, aí é possível ingressar diretamente com a adoção. Algumas situações aqui você pega adolescente que sempre foi criado por padrinho e madrinha como pai e mãe. Mas, nós temos muito cuidado e uma fiscalização que procuramos que seja muito efetiva em relação àquela chamada adoção à brasileira, que é essa situação. Ou seja, olha, eu vou driblar o cadastro. Eu tenho uma conhecida que se dispõe a ajudar, muitas vezes até ajuda durante a gravidez. É aquele casal que é a padrinha, uma gestante. Ah, então a gente ajuda e tal. Quando nasce a criança, passam para eles. A gente até entende a boa intenção das pessoas, mas daqui a pouco, eles, estes adotantes, não passaram por um crivo mínimo, por um filtro mínimo, que é esse processo de habilitação para adoção. e em alguma situação não tem o perfil, não tem as condições, e isso a psicologia vai enfrentar e daí a importância do laudo psicológico. Verifica-se em alguns laudos, porque nem todo processo de habilitação para adoção resulta no deferimento do pedido. Às vezes a pessoa tem alguma situação mal resolvida, ah, eu vou tentar preencher adotando alguém. Não é por aí. De repente vai fazer uma criança infeliz. então foi criado todo um sistema seguro para que a adoção seja tratada com responsabilidade, com controle, com acompanhamento. Essa é a ideia geral do processo. E o senhor citou também o período de convivência entre a criança e essa família. Esse período de convivência, sim. Ele não, em regra, ele não é um período fixo. O juiz vai determinar, olha, nesse caso verifico que 30 dias, 60 dias. Mas veja, há situações em que a criança já está sob a guarda dos adotantes por alguma dessas situações que eu citei. Nesses casos, aí sim, é possível dispensar-se o período do estágio de convivência, porque já há uma convivência. De resto, faça um estágio de convivência, não há assim, a lei não diz, no caso de adoções nacionais, é 30 dias. Não, é um prazo que o juiz vai fixar de acordo com a situação, depois nós vamos acompanhar para verificar como é que é essa interação entre a família. E o Cadastro Nacional de Adoção, ele também passou por algumas mudanças, né? É, na verdade, assim, é preciso se dizer, há um constante aperfeiçoamento, mas a ideia é muito boa, a ideia é muito boa. Claro que nós precisamos, o cadastro tem que ser sempre aperfeiçoado, porque hoje ainda, eu não tenho os números exatos, mas ainda há um número maior de adotantes do que de adotandos. Aí entra aquela questão também da adoção tardia. A gente analisa e verifica qual é o perfil que as pessoas mais desejam, recém-nascido, cor branca, menino, nem sempre é isso que se tem. Também aquela situação que a gente verifica, se procura quando há irmãos que eles sejam adotados pela mesma família, mas nem sempre se tem essa disponibilidade. disponibilidade. Eu acho que essas adequações com o tempo elas vão acontecer. Nós precisamos fomentar uma cultura de adoção, uma cultura de adoção tardia, e a gente verifica, dificilmente há arrependimento em quem adota, mas é muito difícil. Pelo contrário, as pessoas dizem, olha, nunca imaginei que fosse algo tão maravilhoso, mas é uma barreira. A gente ouve por aí, pegar filho dos outros, a situação, o que vai sair, como é que é, mas nós temos que vencer com situações como essa, discutindo o tema, trazendo, se interessando, fazendo o bom chamamento, a boa publicidade, provocar as pessoas a isso. Acho que o papel de todas as mídias e das instituições é fazer a discussão responsável acerca desses temas. E sobre as mudanças mais pontuais no cadastro, as comarcas agora são interligadas? mais ou menos a ideia é essa, porque lá, num primeiro momento, isso era quase estanque. Então, daqui a pouco, você tinha uma situação em que a pesquisa acontecia muito setorizada. E aí você tinha, para dar um exemplo, houve adoções agora, em 2016, casais de Brasília. Um outro estado, agora não me recordo com exatidão, não vou fornecer o dado equivocadamente, também aqui em Santa Maria. Até uma situação de uma criança com, se não me falha a memória, com deficiência, inclusive, vieram, se apaixonaram, graças a Deus, a adoção aconteceu. Isso limitava muito, cada vez eu vejo assim, o cadastro, cada vez ele está se ampliando no espectro da pesquisa que tem que se fazer. uma outra situação que a gente tem observado muito, comumente as pessoas estão, eu me habilito para adoção, ali adiante, verifico, olha, vai demorar um pouquinho, estão ampliando o seu perfil. Isso é uma coisa muito interessante também, sabe? Eu vejo que a pessoa está amadurecendo também, a partir, inclusive, da participação nesses cursos, troca ideia, conversa, e a gente é muito sensível à angústia das pessoas esses dias no balcão da vara. Eu conversei com o senhor, estou no cadastro, aí já fazia uns três, quatro anos. O que a gente vai dizer? Também tem as lendas urbanas, esses dias alguém me perguntou, quer dizer que em Santa Maria, alguém que era, tem mais de mil crianças para, esperando a adoção, de onde é que surgiu isso? As coisas não são assim, enfim, há coisas que não dependem da gente. Então, aproveitando, qual a realidade da situação aqui de Santa Maria, da adoção? Nós temos assim, mais ou menos, isso é variável, o processo é muito dinâmico, mais ou menos 110 casais habilitados para adoção. Nós não tínhamos agora, esse era o último dado que eu tenho, mas pode mudar amanhã, crianças aguardando a adoção que não estivesse, porque isso é importante dizer. Bom, mas lá no Lar de Miriam, nas aldeias do SOS, tem, vou dar um exemplo, tem 60 crianças, chamando as duas. Mas como? Mas, talvez nesse dia, talvez hoje, a totalidade seja de crianças que foram afastadas da família, mas que há uma perspectiva de retorno. estão lá para ser adotados? Não. Também tem umas situações, Gabriel, bem interessantes, porque nós temos situações em que houve a destituição do poder familiar, só que o papel do judiciário, o papel formal, daí estou falando, vamos dizer assim, ele não penetrou no afetivo. Para aquela criança, para aquele adolescente, o pai e a mãe são eles. Houve uma situação aqui em que o adolescente boicotava, se tentou até, quando você não consegue um cadastro nacional, vamos para o internacional, doação internacional, que é bem mais restritiva. Diz, não, ele não, eu não quero ser adotado, eu quero, ou fico aqui ou volto para a família. Claro, é aquela situação, bom, se você viu um cenário, viveu sempre num cenário de dificuldade, não conhece um outro cenário, aquela é a sua realidade. Tivesse vivido uma outra, uma vida, uma família, com amor, com afeto, com carinho, com regras, é claro, sem privações, puxa, poderia até fazer, mas a vida que ele teve foi aquela. Então, a gente vê, às vezes, a situação de desagregação familiar, de violência doméstica, a criança não pode voltar, mas ele não quer ser adotado, aquele ali é o meu pai, aquela ali é a minha mãe. É uma situação bem difícil. E, por exemplo, se uma pessoa, ela deu uma entrada no processo aqui, na comarca aqui, em Santa Maria, ela pode em outras comarcas também? não é comum, é comum o pessoal fazer isso, é bem comum acontecer isso. As pessoas, claro, pela questão de tempo, nem sempre se consegue, mas a gente vê situações aí de vários processos de habilitação. Uma situação interessante que chegou para nós esses dias, e a intenção da pessoa era maravilhosa, ela queria apenas visitar, mas sem interesse em levar adiante qualquer situação de adoção. Aí, olha, é complicado. Bom, mas, mas aí você vai criar uma expectativa na criança? E esses aspectos é que são importantes e aí, novamente, eu invoco o suporte psicológico que nos ajuda em cada processo. Nós não estamos, nem o juiz, nem o promotor, estão vinculados ao que a psicóloga, ao que o Instituto Social diz. Aquilo não nos ordena, mas aquilo ajuda muito. Então, verifica-se em algumas situações, olha, isso aqui vai brincar, vai criar uma expectativa na criança que não seria boa. Vai explicar para a pessoa, é difícil, não é? Mas há programas também? Aí que eu queria, eu queria falar, há uma situação no Estatuto, Santa Maria, nós ainda não chegamos nisso. Aliás, segunda-feira agora, eu vou a Porto Alegre em um evento do Ministério Público que é Convivência Familiar. Qual é a ideia? Parece que os Estados Unidos trabalham bem com isso, eu ouvi numa palestra que eu ouvi esse ano. Acolhimento Familiar. O que é isto? Ao invés de cadastrar instituições, você cadastraria famílias. Veja, essas famílias não são adotantes nesta situação. Seriam uma espécie de padrinhos, padrinho, madrinho, né? Então, a criança vai ficar com eles num lar. Sabendo-se que eles não vão adotar. Mas ela vai ter essa referência da casa, não vai ter a referência da instituição. Isso é muito interessante. Nós temos um inquérito civil em Santa Maria que trata desse tema, apadrinhamento afetivo. Essa é uma situação que existe já no Estatuto. Uma situação que me preocupa, por exemplo, como é que nós vamos fiscalizar isso? Veja, as instituições, o Ministério Público, no mínimo, a cada três meses, faz a fiscalização. A fiscalização anual, março, depois nos outros meses, a trimestral. Eu vou a todas as instituições. Vou nesses meses, posso ir em outros, às vezes vou. você visita tudo, conversa separadamente com crianças, com adolescentes, preenche os formulários, manda para o Conselho Nacional. Muito bem. Como é que nós vamos fazer a fiscalização nas casas, na hipótese do acolhimento familiar? Claro, teria que se criar um sistema, mas será que não cria mais risco? Toda a experiência nova traz isso. Puxa, tem coisas boas, tem algumas situações que nós temos que ir. Eu acho que o caminho é nessa direção. Talvez começarmos com situações paralelas. Em Santa Maria é uma situação interessante. A minha antecessora, que era a doutora Ivanise Yanda e Jesus, se eu não partia, infelizmente, ela conseguiu, junto às instituições, que eles criassem as casas-lar. Então, as crianças ficam em casas nas nossas instituições aqui no Lar de Miriam e nas aldeias que já tinham essa política. Então, elas ficam lá com uma mãe social, com educadores e ali eles ficam naquela casa com as regras, como uma família. Importante lembrar que nas situações de acolhimento, o acolhimento é uma das medidas de proteção que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê. Quando há uma situação de risco para uma criança, ela pode ser retirada da família, é uma hipótese, e colocada no acolhimento familiar. Sempre com determinação judicial, com guia de acolhimento, que é levada ao Conselho Nacional de Justiça e na saída com guia de desacolhimento. Mas, as instituições de acolhimento, ao contrário das instituições lá do alto e infracional, que tem privação de liberdade, aqui não há privação de liberdade. Então, às vezes acontece, puxa, o adolescente saiu, você não tem como privar da liberdade. E depois vem uma outra situação, não quero fugir do tema, se estiver, por favor, fique muito à vontade, que daqui a pouco você tem um adolescente que está há algum tempo numa instituição de acolhimento. Completa 18 anos. A instituição não tem mais responsabilidade. O que acaba acontecendo? Olha, precisamos que você deixe a instituição. Como ele veio de uma situação de desagregação familiar, não volta para a família. Muitas vezes não foi trabalhada autonomia, que deve ser, não houve uma preparação, uma profissionalização, ele vai trabalhar ou para o tráfico ou até mesmo em situações de prostituição. Nós não temos aqui a lei da assistência social trata desse tema, que são as repúblicas. Isso é uma coisa que Santa Maria e outros municípios precisam fazer. Exatamente porque é esse limbo. Sai com 18 e aí, vai para a rua? Então nós precisamos trabalhar essa ideia, repito sem querer divorciar do tema, criar as repúblicas para que a gente possa efetivamente fazer um encaminhamento adequado. Procura-se trabalhar, repito, nas instituições, a autonomia. Procura-se vincular novamente as famílias, às vezes pai e a mãe não têm mais condições ou enfim, talvez nem vivo estejam, mas você tem irmão, você tem a tia, a ideia é essa. Há, entretanto, algumas hipóteses hipóteses em que isso não acontece. Não tem familiar aqui e aí acaba indo para a rua. Isso é muito ruim. É um tema que nós precisamos enfrentar. A sociedade precisa entender que nós, quando você coloca uma criança numa instituição, a ideia é que aquilo seja temporário. Ou para voltar para a família e aí entra a situação de CRAS, CREAS, CAPES, enfim, porque o Estatuto da Criança fala isso. E há medidas nesse sentido para tratar a família. O melhor lugar é a família, família natural. Depois é que vem a família ampliada, tio, avô, enfim, e depois é que vem a ideia das instituições. Mas quando chega a instituição, tentar retornar para a família ou, se isso não for possível, tentar encaminhar para a adoção. Mas há situações em que nenhuma dessas alternativas se mostra viável. A família vai recolocar em situação de risco. O perfil dele, adoção tardia, não é de adoção. E aí? Aí nós temos que trabalhar essa questão da autonomia e ir enxergando ali adiante. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, mas só voltando um pouco sobre as repúblicas. Como é que elas funcionam? Onde é que foi implementado? Eu não sei exatamente onde é que elas foram implementadas. A ideia é que assim, seja um local, evidentemente, com supervisão do poder público, e em que esses jovens possam ficar enquanto fazem uma profissionalização, uma colocação no mercado. é uma espécie, sim, de um local de transição, de passagem. Não vai deixar de ser uma instituição de acolhimento para os maiores de 18. Porque aí nós temos o hiato, né? Até 18, 18 incompletos, né? Completou 18. Até ali você aplica o estatuto. Aí é muito interessante porque nós temos processos, assim, a aplicação na medida de proteção. digamos um jovem de 14 anos. Começou lá uma situação com drogadição e aí nós vamos aplicando medidas. Então, vai ao CAPES, faz internação, acompanhamento psicológico, vai daqui, vai dali, política pública, enfim, acolhimento. Qualquer que seja a situação, chegou aos 18 anos, completou 18 anos, extingue esse processo, terminou feito, vai para o arquivo. Sim, mas e a pessoa? Cessou a competência do jurado da infância, cessou a competência do promotor da infância. Não atuo mais ali. Pela nossa lei, ele é maior, capaz, está protegido. Pode ser virar, desculpe o termo. Puxa vida, mas isso não é a realidade. E esta é uma chaga social. A verdade é assim, nós precisamos, isso é geral, nós precisamos apostar nessas políticas públicas. Veja, a própria ideia de que talvez, em algumas situações, você possa estar gastando mais numa instituição, se fala do poder público, mais numa instituição do que mesmo no projeto Famílias Recolhedoras. Há situações em que se gasta, eu não tenho os números exatos, mas se gasta mais per capita por adolescente numa instituição do que talvez pudesse sustentar uma família. então nós temos que buscar alternativas. Porque os recursos públicos mingam. Então nós temos que empregar bem, mas temos que ter políticas públicas. Isso aí é muito importante. Apostar em infância, trabalha-se sempre em rede. Conselho tutelar, CRAS, CRES, CAPES, Ministério Público, Poder Judiciário. Essa rede tem que funcionar bem. E a ideia também é assim, se possível, judicializar o mínimo. O mínimo. Porque na infância nós temos que observar o princípio da intervenção precoce. Talvez uma intervenção lá no começo por um conselho tutelar bem preparado, bem aparelhado, bem entrosado com a rede, evite uma exposição a um processo. Porque o processo, mesmo essas situações de aplicação de medidas de proteção, a ideia é proteger, mas às vezes ele vitimiza. A exposição do adolescente é a situação do processo. Embora todos os processos da infância sejam em segredo, a gente sabe que esse convívio, essa rotina de fórum, de vai, de vem, vai para a instituição, isso para uma criança é uma coisa muito difícil para um adolescente também. A gente mesmo fica olhando a audiência assim, às vezes uma criança de seis, sete anos, puxa, numa sala de audiência. Estamos ali para protegê-la, mas há toda uma carga que a gente conhece. Então, a ideia é a intervenção precoce. Eu acho que isso nós precisamos avançar. Parece incrível que nós ainda tenhamos algumas situações em que a própria promotoria precisa intervir para que haja melhor estruturação em alguns aspectos de conselho, decréas. Não. Isso precisa receber, a gente, repito, nós todos conhecemos a situação da, vamos dizer assim, da redução de recursos públicos. É uma crise institucional muito grande. Mas esta rede de proteção, ela tem que ser uma rede de proteção efetiva, profissional, técnica. Isso vai levar a uma proteção efetiva e mais salary. Eu vejo assim, essa é a minha opinião. Acho que a rede tem que estar sempre em outra situação que a gente acaba vendo também, às vezes, a necessidade de ações judiciais para as internações hospitalares. Na medida do possível, isso tem que ser, precisa ser enfrentado com capacitação e com eficiência pelo poder público lá na fase inicial. São situações que merecem talvez um exame mais aprofundado. E o Cadastro Nacional da Adoção, ele mostra que existe um perfil esperado. É, assim, sem ter dado técnico aqui, mas em regra verifica-se. É esse perfil recém-nascido. Eu não sei, parece que é aquela coisa de tentar substituir, como se fosse recém-nascido, cor branca, sexo feminino. nem sempre tem isso. Teve uma situação aqui que a pessoa, enfim, agora, faz alguns meses recebeu a menina em adoção e tudo, ela esperou, parece que sete anos. Por quê? E aí não é nenhuma crítica a quem quer que seja. Em outras situações, olha, há uma criança com um perfil assemelhado. Ah, não quero. Então, a gente precisa entender isso também. Às vezes, a demora decorre de que o que eu quero é isso, isso, isso. Uma outra situação que a gente enfrentou esses dias, eu vou trazendo casos assim, porque eu acho que são interessantes, né? A pessoa acaba, demorou, por essas situações, daqui a pouco era uma senhora que tinha, se não me falha a memória, 58 anos. Aí, se apontou lá, olha, mas vai ser mãe com essa idade, né? E no fim, a gente fez um parecer em favor da habilitação e da adoção, exatamente verificando que, puxa vida, o mundo mudou tanto, né? Repito, aquela família padrão de preferência de gênero e de aquela idade não necessariamente vai ser a garantia do melhor para a criança, né? Nós temos que buscar afetividade, segurança, estrutura sim, mas isso não é o fundamental, né? Importante dizer, o estatuto prevê claramente, lá nas hipóteses de destituição, a carência de recurso financeiro não é fundamento para a destituição, aí você vai trabalhar a família, buscar inserção em programas sociais, não, temos que melhorar a renda dessa família, oportunizar trabalho, né? O importante é isso, é manter a família. E sobre esse perfil, muitas vezes, há outras questões de fundo também, Pelo fato de querer crianças sempre brancas ou crianças que sejam mais novas, né? Tem muito senso comum também, né? Exato. Eu acho que é uma coisa interessante assim também, que no Brasil, eu não sei se isso acontece nos outros países, eu não tenho essa cultura mais aprofundada, mas a gente pega temas que não conhece e sai, né? E aí eu repito, a importância lá na habilitação da adoção, da análise, perfil, escuta, faz uma entrevista individual, por que a senhora quer adotar, por que o senhor quer adotar, pá, 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 e às vezes eu edifico essas situações. Olha, algo que para nós passaria, sem que nós notássemos nenhuma impropriedade, daqui a pouco para um profissional com um olhar mais aguçado e técnico, não, aqui há uma situação que chama atenção, precisamos ter algum cuidado. então assim, não é meramente um procedimento burocrático carimbar papéis, assinar uma decisão e pronto, não, há muito mais do que isso em jogo, há muito mais do que isso em jogo. Então, é assim que eu tento esclarecer quando as pessoas fazem aquelas críticas em relação à demora. Bom, eu prefiro que depois eu possa abrir o processo e dizer, olha aqui, isso você fez por isso, tal coisa foi por tal, e não porque eu precisava cumprir desesperadamente um prazo. E olha que eu não sou de atrasar minhas coisas, levo tudo mais ou menos em dia, mas a gente tem que ter muito cuidado nessa área. E o senhor citou ainda o Lar de Miriam e a Aldeia SOS, como instituições aqui. As duas instituições de acolhimento em Santa Maria são o Lar de Miriam e as Aldeias SOS. Recentemente houve uma audiência pública aqui em Santa Maria da Comissão de Família da Assembleia Legislativa e eles fizeram. Nós participamos juntamente com o Poder Judiciário, com o pessoal do Grupo de Apoio e Incentivo à Adoção, o GAIA, e depois os deputados estiveram no período da tarde no Lar de Miriam e a informação que nós temos, isso parece que virá um relatório agora, foi muito positiva, acho que tiveram uma boa impressão. Instituição, ontologicamente, nunca é bom, nunca é bom. Quanto menos a criança ou o adolescente ficar ali, melhor. Mas podemos dizer assim, as nossas instituições e eu trimestralmente, no mínimo, compareço, agora em setembro vamos de novo, a gente vai em todas as instalações, vê todas as crianças, todos os adolescentes, conversa, vários eu destaco para conversar assim, vem cá, vamos conversar um pouquinho, como é que está, como é que não está, qual é a tua situação e tal, até para verificar assim, não vejo grandes problemas nas nossas instituições. Elas têm feito um trabalho bem interessante, bem interessante mesmo. Acho que Santa Maria não poderia, não poderia ser diferente, uma cidade com a nossa cultura, com o nosso tamanho hoje, Santa Maria é uma, no judiciário, já é uma cidade de entrância final, assim como a capital do Estado, então nós precisamos ter, há um juizado regional da infância, nós precisamos ter uma estrutura adequada no que diz respeito ao acolhimento. Então só para encerrar, eu ia comentar justamente isso, que o senhor participou então aqui recentemente na audiência pública, da Assembleia Legislativa aqui na Câmara de Vereadores, uma tentativa de tentar entender, conhecer como é que funciona também a, como é que está aqui a situação na região, eu gostaria de saber qual a avaliação do senhor em relação a esse encontro e que medidas também, para melhorar? Eu penso assim, primeiro, toda medida que tiver por finalidade dar maior publicidade à questão da adoção e à questão da adoção tardia, ela por si só é válida. Identifiquei também e disse na ocasião, é muito importante que a Assembleia Legislativa com todo o seu peso político, com toda a sua importância, tenha se dedicado a esse tema e tenha escolhido entre outras cidades, Santa Maria. Penso que os debates foram muito bons, inclusive o presidente da comissão, deputado missionário Von Ney, ele disse no final, olha, levamos Santa Maria como um exemplo. Fiquei muito feliz que ele tenha dito isso e a primeira informação que a gente tem, até foi feita uma solicitação pelos deputados para visitarem o Lademir, passou pela promotoria, mas a decisão é judicial e não houve em nenhum momento qualquer resistência a isso. primeiro pela questão da transparência, a gente sabe, claro, não pode estar expondo as crianças, mas é muito importante que outros órgãos conheçam a realidade, até para que se for o caso apontem, olha, aqui tem alguma situação, sempre dá para melhorar. A infância, assim, é um eterno desafio, a adoção, nós temos que tentar sempre fazer melhor e mais depressa. Na infância, a gente tem que ter essa ideia, enquanto nós estamos aqui conversando, tem alguma criança que está passando por uma privadição, então nós temos que melhorar as instituições, a adoção, aumentar o número de pessoas que se dispõem à adoção tardia, tem o grupo aí, o GAI, que faz esse trabalho, é muito importante, nós apoiamos a iniciativa deles, é importante que a sociedade civil se organize, se construa, até para provocar os poderes, olha, Ministério Público, dá para fazer essa iniciativa, judiciário, tem que melhorar aqui, nós precisamos dessa provocação, quando nós começarmos a achar que tudo está maravilhoso, isso é um perigo, então eu sou muito, muito aberto a críticas, propositivas, isso é muito importante, e essa interação com a sociedade civil, a Câmara gentilmente cedeu, cedeu espaço, e acho que a Câmara é para isso também, para ser essa caixa de ressonância, é onde os debates têm que acontecer, fazer a boa política, aquela política no sentido de tratarmos das coisas públicas, e esse tema, até chamou um pouco de adoção, puxa, que bom que a Assembleia Legislativa, a Câmara, estão tratando de adoção, eu fiquei muito feliz, como cidadão, que isso esteja acontecendo, quem sabe, isso descortina para nós, uma nova realidade que possa contagiar a sociedade, né? Certo, promotor, então eu agradeço a sua participação aqui no nosso programa, muito obrigada. Eu que agradeço, permaneço à disposição, apenas um esclarecimento final, na, é importante, ali na vara da infância, há três promotores, nós trabalhamos nessa área protetiva, tem o doutor Antônio Augusto Ramos de Moraes, que trabalha na área do auto-inflacional, isso é um tema muito interessante também, porque tem aquela ideia de que, ah, não acontece nada com o adolescente, acontece sim, né? E tem uma promotoria nova, que é um projeto que nacionalmente está crescendo, que é a Promotoria Regional de Educação, a promotoria da doutora Rosângela da Rosa. Esse trabalho é bem interessante, porque, assim, ele vai na origem, então procura qualificar a educação, procura tratar da infrequência escolar, inclusive fazem muitos aquelas situações, assim, em que há uma situação de desacerto, de beligerância, inclusive, escolar, elas fazem uma intervenção, fazem muitos simpósios na promotoria, trazendo profissionais e profissionais de educação de várias cidades, então acho que, como todos nós dizemos, tem que apostar na educação, o Ministério Público, a criação dessas promotores de educação, Santa Maria é uma das cidades que tem, são regionais, está apostando firme na educação, isso no médio prazo vai trazer um resultado espetacular. Muito obrigado mais uma vez, estamos à disposição, sempre precisarem da gente. Ok, e continue assistindo ao Câmara em Pauta para mais assuntos de relevância na sociedade. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto